Olá, minhas seguidoras, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho para desejar um feliz dia da mulher pra vocês. Afinal de contas, somos todas trabalhadeiras, batalhadoras. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijão no coração de cada uma. Tchau, tchau. Deus abençoe. Ser mulher é ser dona de toda intensidade e força. Mulher é poderosa até quando pensa que não é. Ser mulher vai muito além de só cozinhar e lavar. Somos tudo o que queremos ser. Somos a dona de casa. Somos a mãe dedicada. Somos a empresária. Somos a trabalhadora rural. Somos aquela que suporta tantas coisas. Somos aquela que cuida de todos e às vezes esquecemos de nós mesmos. Desde pequena, somos ensinadas assim. Mas nossa força nos faz querer mais. E que você, nesse dia, se olhe no espelho e se valorize e se ama. Feliz dia da mulher.